Se eu pudesse voltar no tempo, eu te empurraria mais Talvez nós vais viver um dia, aí você com a bunda cai Mais preciosa que ouro você é, o meu tesouro já vai te cavucar Cavucando, cavucando, cavucando Eu cavucando, eu cavucando, eu cavucando, eu cavucando a bunda Já vou deixar mais uma careca, já vou deixar mais uma careca Se eu pudesse voltar o tempo, eu te empurraria Jamais, talvez mais tenha, um dia não Aí você com a bunda cai, mas preciosa que ouro você é O meu tesouro já vai te cavocar Advanced på booty vasco envianos Cavucano Cavucano, Cavucano, Cavucano Cavucano na bunda Ela sabe como é que é, ela sabe como é que é Eu vou descer mais um cara, eu vou descer mais um também Ela sabe como é que é, porra Ela sabe como é que é, eu vou descer mais um cara, eu vou descer mais um também E como se pronuncia, como é que fala, é BlackBitch DJ, que é o rosto do Mato Grosso, porra